Não só para mim, mas para todos os jogadores. Como eu disse, todos nós viemos, estamos treinando forte e mostrando para o Ney que todos têm condições de jogar. Assim como mostramos contra o Atlético de Sorocaba, temos condições de mostrar no sábado contra o Guarani. Nosso grupo é um grupo muito forte, todos os jogadores têm condições de estar jogando. É questão de opinião, o Ney decidiu me escalar, é normal, entendo, até porque os jogadores que vêm jogando estão indo bem na parte defensiva, Rodolfo e Lúcio. Mas como eu disse, eu venho trabalhando forte no dia a dia, treinando e me preparando para quando eu tiver as oportunidades eu ir bem. Não só eu, mas com certeza o Ganso e todos os jogadores vêm fazendo isso, treinando forte para quando tiver a oportunidade entrar e ajudar a dar continuidade no mesmo nível que os outros jogadores que estão jogando vêm fazendo. Não só eu, mas com certeza o Ganso e 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 o Ganso.